Vim trocar os cartões de memória da câmera e sempre que eu chego aqui antes de eu abaixar olho muito bem e olha só o que eu vi ali ó não sei se vocês estão vendo a cobra coral 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 verdadeira eu sempre olho aqui direitinho mas na distância que ela tá um metro e vinte mais ou menos sem perigo aqui por isso que eu tô tranquilo aqui ó meu joelho vem aqui ela vem ali ó não tem perigo nenhum agora trocar o cartão de memória e embora e deixar ela aí já nesse vídeo eu apito com o bico e consigo chamar a codorna do nordeste bem para pertinho de mim e então ela viu uma outra que estava sendo atraída pelo bico e eu não estava vendo e correu na direção dela e tudo isso eu filmei com o celular as baterias das câmeras estavam descarregadas quando as duas se encontraram deram show e ficaram cantando alto bem alto mesmo outro dia eu fui levar comida para os mocos e um acauã começou a dar um show e ela estava cantando na parte de cima na mesma direção do local que eu tinha visto ela cantar ela em outro momento e que fiz até um vídeo dela vocalizando um espetáculo para nossos ouvidos e aí e aí e aí e aí e aí Então resolvi ir na direção dela, para ver se conseguiria filmar ela cantando mais uma vez. E ela estava lá, pousada no grande pé de faixeiro, porém já tinha parado de cantar, mas eu fiz esse registro para mostrar como era linda. Na piscininha, registrei os twins bebendo água, pense nos bichinhos bonitinhos, um taio gigante ainda passou no local, olha só. Essa fêmea de chupim estava ali, só observando o local, procurando um ninho para parasitar e pôr seus ovos. E mais uma linda codona do Nordeste foi registrada desfilando no local. As gralhas cancãs também apareceram e foram para a ceva se alimentar no comedouro. No meu conceito, a gralha cancã é uma das aves mais lindas do Brasil e do sertão nordestino. E é por mérito, porque as bichas são lindas. E esse é o modelo de criação que sempre deveria ter. A criação delas livres. No refúgio dos mocós, elas sempre estão aparecendo. E tem a liberdade de ir e vir, no momento que sentirem vontade. Essas lindas aves nasceram na mata. E tem o direito de viver em livres. Conhecer para preservar, preservar para sempre ter. E em um último dia quente, apareceu essa linda codona do Nordeste na piscinona, para beber água. E o inverno chegou de vez na Caatinga, com muita chuva. Vejam só o riachinho como ficou. E o inverno chegou de vez na Caatinga, com muita chuva. E o riachinho vindo com vontade. Olha a piscininha. Tomara que ela resista. E o riacho não carregue ela. Vou colocar uma pedra ali para tentar proteger, mas eu não sei se vai conseguir não. Porque vem muita chuva ainda. E o riacho, ele está forte. Mas ele vai ficar muito mais ainda. E que leve a piscininha. Eu faço outra. Coisa boa é chuva no sertão. A chuva é o ouro sertanejo caindo do céu. E eu visitei outros grandes riachos, para ver o espetáculo da natureza. Esse é o lindo riacho do Pau Ferro. E o riacho que eu pego é. E que eu vou mandar uma canção. E aí Música Depois visitei o lindo riacho do Farias. Música No refúgio dos Mocós, o verde tomou de conta. O cenário ficou incrível e as aves dão show. Música Esse verde exuberante serve como prova de que o sertão não é apenas seca, com galhos retorcidos e de cores cinzentas. E com aparência de morta. Não se enganem, a caatinga é cheia de vida e eu provo com meus vídeos. Os tuins voltam para o ninho da casaca de couro amarelo e irão reaproveitar mais uma vez para fazer seu ninho. Música Os capins que foram plantados na reserva já começaram a atrair aves esporófilas. E os primeiros a aparecerem foram os golinhos. Esse primeiro que estamos vendo é uma fêmea. Música E esse outro era um macho. Ele também se delicia das sementes. E enquanto ele se alimenta, muitas aves ao redor cantam felizes com a chegada do inverno. Música E esse outro era um macho. Música Depois, a fêmea toma um banho na piscinona para relaxá-la. Música Algumas aves também vieram comer no comedouro. Música Essa rolinha picuí saiu de papo cheio. Música Também apareceu o lindo cardeal do nordeste, que também para mim é uma das aves mais bonitas do sertão nordestino. Música Mesmo com a comida farta, disponível na caatinga com a chegada do inverno, as gralas cancãs voltaram a aparecer e visitaram os comedouros normalmente. Música Música Essa daí estava tentando quebrar o milho e assim engoliu os pedaços. Música Música Elas adoram xerém de milho. Música 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 Música